Raiô, rou rou rou, rou rou Primeiramente galera, desculpa aí pela minha voz Eu tô gripando, tá? Tô com a voz horrível pra caralho Mas vamos tentar fazer assim mesmo Estamos aqui Indivisível Indivisível, indivisível, indivisível Com o nosso pequeno e pobrinho Mercy Rapaz do céu, eu tô Indivisível, fantasma, vamos rir Rapaz do céu Vamos lá então Ah galera Mercenário A classe que muitos amos e maioria Das pessoas odeiam Uma classezinha de muito dano Muito foda Muito top Muito gostoso de jogar com ela Nossa senhora Hum Como foi bom O pau mercenário Eu quero o vale, sinto muito a todos vocês Que o Nhani Ah rapaz Mas assim O mercenário Cara Ele tem duas vertentes Da classe Duas vertentes da classe Que são mó legal O ato de você ser Spammer Que é o ato de você Bater DPS Na base do soquinho Na base do soquinho E o melhor É o ato de você ser spammer Que utiliza os skills E o ato de você ser DPS E bater na base do soquinho O Como que você faz Um combo de um Messie Basicamente Será x3 E espadinha A espadinha está aqui Viu Não Isso varia bastante De como você pretende Usar seu mercy Isso também Influencia bastante Da relação Do teu cultivo E dos teus equipamentos Ahn Só para você ter ideia Lembra Que toda vez Que a gente fala De cultivo A gente pensa logo No x x god x evil O x god Ele vai aumentar O teu ataque E a tua resistência O x evil Em classe mágica Aumenta a tua Cojuração de skill E na classe god O intervalo De ataque Aí você fala assim Então quer dizer Que o mercenário Legal é evil Não É god Por que? O mercenário god Ele tem um melhor Uso das skills A separação god Ela aumenta Em 50% Os danos De todos Os tipos De danos No alvo Tá Aí assim Pô mas eu quero O mercenário Spammer Beleza Seja god Eu quero O mercenário DPS Você pode ser god Rico E DPS Tá Mas tem que ser rico Porque você utiliza 7R9 7R8 E isso é complicado Porque tem que roletar Bastante E tem a Adaga Up4 Da casa Tá Aí assim O up Dessa adaguinha Aqui Com o up Dela Você pode De boa 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 Se tornar um DPS 5.0 Fodão Lindo Que todo mundo Vai odiar Porque é assim Vocês estão Feito que eu estou Indivisible Da vida Por que eu estou Indivisible Da vida É Só para poder Lembrar de uma coisa O mercenário Ele é uma Classezinha Que todo mundo Passou a amar E odiar Pelo mesmo motivo O ato dele Poder ficar Invisível Porque é assim Tu estava De boa Ali nos seus PVPs Da vida Brincando Com seus Amiguinhos Aí de repente Apareceu o merc E pau Pau E ficava invisível De novo É Era algo assim Que deixava Muita gente Pistola Porque assim O mercenário Veio para a gente Numa época Que as feiticeiras Casavam terror Ah rapaz Até que todos os mercenários Param Para conseguir matar As feiticeiras Então trabalhinho Mas assim É Por durante uns anos Foi algo Muito 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 Louco Praticamente Todo mundo Tem um Mercy Praticamente Todo mundo Aí assim Agora Em relação Ao mercenário Em si É Muito bom Cara Você ter as suas Skills usurpadas Seja God Tá É muito bom Mesmo Que você seja God Em relação Em relação a tuas runas Cara Varia muito Daquilo que você deseja Eu busquei mais Ataque crítico Aí assim Em relação a equipamentos Irmão 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 Na boa Varia também Bastante Daquilo que você deseja Porque você pode Querer um set DPS Ou você pode Querer um set Spammer Um set Spammer Basicamente Você vai pegar Muito de destreza E nível ataque Põe a pedra Põe a pedra de nível ataque Tenha o máximo De destreza possível E Perfeito Porque na boa Com essa skill aqui O teu Attack base Vai ser reduzido Né Porque você pode ver aqui A sua taxa de ataque Ela cai bastante Então O ataque é feito Uma tartaruga Mas por outro lado O teu dano Por skills Aumenta E muito Vamos ficar indivisíveis De novo Porque é assim Uma coisa É fato Tá Ser DPS Influencia muito Ao dano Que você recebe Por esse ataque Aqui Né Porque enquanto você Tá bufado Com esse skillzinho Aqui Você vai ser Um spammer Muito forte Ser DPS Depende bastante Do ato De você Sempre ter Estir carregado Pra você Ter um danozinho Legal Tu vai ter Que ter 5.0 Cadê? Que Intervalo de ataque Ou 4.0 Também dá Mas 5.0 É melhor E Assim Na boa O mercenário É uma das classes Mais gostosa De se jogar Ainda mais Depois Que nós tivemos Acesso A A nossa Ultimate A Ultimate Basicamente Ela vai Aumentar Bastante O nosso ataque E o mais Importante Corruna Azul Na Daga Voadora Ela Dá Área Quer ver? Vamos carregar Aqui as cargas Vamos carregar Aqui as cargas Assim A Daga Voadora Ela Dá Área Só pelo Fato De você Ter cargas Carregadas Tá Olha a relação Desse Para esse Aqui Estão Longe Será que Vai? Não Foi Está Muito Longe Vamos carregar As cargas Aqui De novo Aí Assim O ato De você Ter cargas Carregadas Vão fazer Com que Certas Skills Batam Mais Forte Ou Que Algumas Skills Tem Uma Diferença Básica Olha lá Dois Mobs A Daga Voadora Vai Morrer Os Dois Rapaz Do céu É Uma Classe Muito 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 Legal De se Brincar Muito Mesmo Por que Quanto Mais Destreza Você Tiver Mais Acerto Você Tem E Mais Dano Você Tem Aí Assim A Classe Mercenário Em si Ela É Uma Classe Que É Difícil De Você Subir Ataque Por Outro Lado O Teu Nível De Ataque E O Teu Crítico Vai Subir Que É Uma Beleza Sem Falar Aqui Uma Coisa Você Tem Essa Habilidade Aqui Que Ela Aumenta O Teu Dano Em 40% Cara É Muito 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 Linda Muito Linda Mesmo Aí Eu Foco De Sempre Ultimate X3 Você Vai Dar Tudo Nada Para Pegar Dois X Se Tiver Dois Mercenário E O Outro Falar Eu Dou Separação Tu Foca Crítico Aumenta Velocidade É Simples É Muito 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 Foda Muito Lindo Muito Gostoso Jogar Com a Classe Relação Relação Noemas Up Relação Meridiano Up O Que Tiver De Up Na Classe Up Você Vai Ser Muito Bem Recompensado Essa Classe É Muito Forte Muito Gostosa De Se Jogar É O Mercenário É Algo Muito Legal Realmente Eu Gosto Bastante Da Classe Tipo Assim É Muito Gostoso Você Ter Um Mercenário É Bem Importante Muito Lindo E Uma Coisa Que Eu Curto Pacas Na Classe É A Bendita Da Ultimate Porque Tu Fica Invisível Sparma Attack Sparma Attack O Bichinho Tá Longe Vou Mandar Um Pouquinho Sparma Attack Sparma Attack E É Muito 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 Bom Muito Bom Mesmo Dependendo Do teu Investimento O teu Mercenário Vai Ser Literalmente O teu Personagem Mais Forte Porque Essa Brincadeirinha Aqui Ataca Rapidinho Olha Só Pra Você Ver A Quantidade De Vezes Que Ele Bate No Alvo Em Pouco Em Duas Skills É Muito Muito Roubado Cara Muito Lindo Muito Foda Muito Bom E Uma Dica Quando Você For Fazer Rio Lá No Sapo E No Sucubo Se Buff Com Anti HK Lembre Se Disso É Muito Importante Você Tá Buffado Porque Caso Você Morra Você Não Morre Obrigado Galera Esse É Meu Ponto De Vista Em Relação Ao Mercenário Desculpa Pela Minha Voz Tô Muito Gripado Até Uma Próxima E Vamos Ver O Que A A A A Pode Falar Dos Nossos Arcanos Da Vida Tô 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 Obrigado.